4 do Corinthians lá na frente, Biro Biro lá na frente Olha a chegada de Figueiredo, falhou, bateu o Biro É o gol do Corinthians Falha de Figueiredo Biro Biro virando com tranquilidade Jogando no gol do Flamengo Aberto o placar no Morumbi 32 Do primeiro tempo Corinthians sai na frente Biro Biro Roubou o Vladimir para Biro Sócrates força o Corinthians Penetrou o Eduardo, saiu o goleiro Bateu o Eduardo, passou Vladimir É o gol Do Corinthians Vladimir faz o segundo no Morumbi 37 do tempo inicial Um golaço do Corinthians Dois Corinthians, zero Flamengo Chega o Flamengo Bigu penetrou Edson Rompeu bem Sócrates está livre aqui na ponta e no lance Agora sim Zenon vai pelo meio Casagrande se coloca Cruzando em meio Cruzando em diagonal a meta do Flamengo Corinthians Tade para fazer o quarto Ataliba 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 Camisa 16 E foi para o gol do Corinthians E foi para o golfe 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 do Corinthians